Aquele óleo na corrente, uma calibrada no pneu e o pedal fica perfeito, né Gisley? Fazendo a geração que é importante, né? Andar com segurança e tranquilidade. Na manhã de domingo, ciclistas se reuniram em Planaltina para o passeio ciclístico do Detran, nas regiões administrativas do DF. A ideia do passeio ciclístico é exatamente trazer a conscientização de que o Brasil é uma cidade muito apropriada para a bicicleta. O uso da bicicleta deve não só ficar restrito ao lazer e ao esporte, mas sim também ao meio de locomoção. A ideia do Detran é realizar o passeio ciclístico em todas as regiões administrativas aqui do DF. A ideia principal é trabalhar a educação e a conscientização em motoristas e ciclistas no trânsito. Hoje nós temos a maior linha cicloviária do Brasil. Quase 600 quilômetros de ciclovias ou ciclofastos, mas nós precisamos conscientizar o motorista. Diz respeito ao quê? Ao respeito do veículo maior com relação ao veículo menor. Aquele que está num carro, ele está emoldurado, como eu costumo dizer, em 1.500 quilos. E quem está na bicicleta está apenas ali com seus 15 quilos e seu corpo. Conscientizar isso. Os motoristas de veículo aí, respeitar mais os ciclistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho